Tudo que há de mais prático e moderno para preparar as comidinhas e bebidas mais caprichadas, eu encontro em Coisas e Cozinhas. O mais novo e mais gostoso departamento da Mesbla Barra Shopping. Coisas de freezer e de bar. Queijos e saladas. Churrasco e feijoada. Doces e café. Os preços são ótimos e as ofertas deliciosas. E para facilitar, eu ainda uso o cartão de crédito Mesbla. A Mesbla abre a porta de Coisas e Cozinhas no Barra Shopping.